E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e vocês não estão acostumados a ver muitos vídeos aí na quarta-feira, né? Quarta-feira é o dia que eu tiro mais pra fazer leituras, pra preparar as aulas, o restante das aulas aí da semana. Mas hoje eu vim por um motivo muito especial, um motivo que tá sendo muito bacana, e eu tô muito feliz. Eu sei que vocês vão me apoiar. Por favor, me apoiem. Bom, desde a semana passada, eu e o meu irmão Tiago, Tiago Renó, nós iniciamos um novo projeto de educação, denominado de Canal Dialética, eu ia falar Parabólica. Deixa eu só antes falar aqui pra vocês. O meu irmão é o meu irmão mais velho, ele é um ano e meio mais velho do que eu, uma pessoa a qual eu admiro muito. E hoje, eu estando aqui no Canal Parabólica, a minha escolha por ser professor de humanas, vocês podem até achar um pouco estranho, mas vem dele. Mas por que estranho? Porque o meu irmão, ele é professor, mas ele, antes de ser professor, meu irmão, ele é biomédico, primeiro ele se graduou em biomédico, né, mas hoje ele é um grande professor, e coordenador também, em São Paulo, do ensino privado. Ele é biomédico, biólogo, um dos grandes professores que eu já vi lecionar biologia e química também. E ele é pedagogo, e ele é um grande conhecedor de várias áreas do saber e um grande conhecedor de educação. Nós iniciamos, a gente já estava conversando já há um bom tempo sobre isso, e nós iniciamos esse nosso projeto chamado de Canal Dialética, que eu vou deixar o link aqui, mas esse Canal Dialética é um canal, logicamente, aqui no YouTube, mas também é um podcast. A gente grava os nossos podcasts, que estão disponíveis em diversas plataformas, por exemplo, Spotify, e a gente também publica aqui o nosso bate-papo para quem quiser ver terem vídeo na hora da nossa gravação aqui. É um projeto meu e dele, a gente vai chamar vários convidados, e o debate que a gente vai fazer ali é sobre educação, a atualidade, o passado, o tempo da educação. Então, no Brasil, a gente vai sempre chamar convidados, e nós já temos ali publicado o segundo episódio. Nós já temos aí, então, dois episódios. O primeiro foi sobre a escola de hoje faz sentido, que é uma pergunta que nós discutimos, e o tema que saiu essa semana, que foi muito gostoso de gravar, foi muito legal de gravar, foi sobre jogos e educação. Então, a gente falou tanto de jogos analógicos quanto de jogos digitais. Esse foi um bate-papo muito gostoso entre dois professores que se conhecem desde criança, e aí eu até explico para vocês, mas, pô, ele é da área da natureza, da saúde da natureza, e você da humanas, como é que ele te influenciou a ser um professor, um profissional de humanas? Porque o Tiago conhece muito de humanas, ele sempre gostou muito de humanas. Se ele fizesse, por exemplo, escolher essa área de humanas, ele se daria muito bem também. Então, ele influenciou muito na minha trajetória, na minha vida, até chegar à escolha de humanas. E eu, inclusive, eu falo isso nesse episódio. Bom, eu conto com vocês, a nossa proposta é ter podcasts semanais, com debates, com convidados, e eu estou muito feliz com esse projeto. O nome Canal Dialética é super sugestivo, porque, afinal de contas, a gente não precisa concordar com tudo, mas é um diálogo, a gente encontra contradições, a gente debate contradições, nós encontramos as nossas próprias contradições. Primeiro link, vocês já serão direcionados para o nosso canal, e lá vocês vão ter informações de como chegar em outras redes para poder escutar o nosso podcast, para poder escutar. É algo que eu gostaria de fazer há muito tempo, discutir a educação, além de só criar, de criar conteúdo, mas discutir a educação que nós queremos aí para o nosso país, para o nosso mundo, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, e não deixem de lá dar uma força de se inscreverem, e procurar também meu irmão nas redes sociais. Me procurar, se você não me segue nas redes sociais, vai se procurar o meu irmão também, que ele tem debates super interessantes. É um cara muito engajado, é um cara muito, muito inteligente, certo? E carismático também. Eu vou ficando por aqui, estou contando com vocês, hein? Grande beijo, eu amo vocês de coração. Fui! 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 Obrigado.